Música Bem-vindos a bordo. Em 1984, eu e meu marido Vilfredo tínhamos um sonho que começamos a realizar. Era dar a volta ao mundo em um veleiro. E começamos o nosso sonho contra tudo e contra todos. Imagina, todas as pessoas chegavam e perguntavam qual é o seu maior desafio no mar? Tempestades? Piratas? O triângulo das bermudas? E eu vou confessar para vocês, o maior desafio para mim foi educar os meus filhos a bordo do veleiro. Mas lógico, nós nos preparamos durante 10 anos para poder sair, largar para trás a nossa casa, o nosso trabalho e colocar dentro de um barco pequeno os nossos três filhos. Nós os tiramos da escola para levar conosco e nós vivermos o nosso sonho. Na ocasião, o Pierre tinha 15 anos, o David 10 anos e o Wilhelm 7 anos. Gente, o que eu escutei da família, dos amigos horrorizados? Coitadinhos! Você vai levar eles num barco para andar ao redor do mundo? O que vão ser essas crianças? Eles vão ser totalmente vagabundos do mar. Eles não têm escola e você, como professora, que desastre vai ser? E eu olhava para todos eles e dizia, esse é o nosso sonho, é isso que a gente quer fazer. E eu tinha muita confiança na minha vontade de ser a professora dos meus filhos. Bom, colocamos os nossos filhos dentro do barco e comecei a dar aulas para eles. Mas de todas as matérias que eu comecei a ensinar a eles, eu também aprendi uma que foi fundamental na educação desses meus filhos. Disciplina. Eles eram mestres de quando a gente ancorava num lugar bonito, aquele mar de águas azuis, aquelas praias de areias brancas. Eles diziam, olha que legal, vamos fazer o seguinte, a gente estuda depois, vamos sair, vamos nadar, vamos explorar esse lugar e depois a gente faz aula. E eu disse, lembra que a gente combinou que nossas aulas vinham em primeiro lugar e depois o explorar em segundo. Mas à medida que a gente foi navegando, eu fui descobrindo que eu podia quebrar as paredes da sala de aula. Em 1984, gente, sem TV, sem celular, sem Wi-Fi, sem internet, colocamos uma enciclopédia inteira e cheia de livros debaixo das nossas camas, dos nossos beliches. E à medida que a gente foi navegando, eu tive um privilégio que nenhum outro professor no mundo teve. Eu pude ensinar aos meus filhos em loco, por exemplo, quem é que tem esse privilégio de ensinar sobre vulcões ao redor de uma cratera, bem olhando pra dentro. Eu tive em Galapos com eles e eles aprenderam a teoria da evolução das espécies, aonde Darwin descobriu ou desenvolveu essa mesma teoria. Nadar ao lado das baleias, dos golfinhos, ciências, a cadeia alimentar dos peixes. E aí a geografia, a história, foi crescendo. A sala de aula ao meu redor, junto com esses meus alunos, sempre atentos. E eles também foram desenvolvendo uma espécie de autodidatismo. Eles viam que quando estávamos três dias navegando, dias de chuva, eles podiam adiantar os deveres, eles podiam adiantar os trabalhos, ler mais. E com isso, eles tinham lá na frente um dia ou dois de folga. Então, ao mesmo tempo que os meus filhos começaram a viajar e velejar, nós também nos preocupamos com a sociabilidade deles. E quando eles começaram a socializar, com todas as crianças, com os meninos dos outros barcos, com as crianças em terra. E foi assim que tiveram experiências incríveis. Em Tonga, vocês já imaginaram mandar seus filhos adolescentes de 13 e 15 anos para a escola de saia? Foi exatamente isso que aconteceu. Era a vestimenta chama-lava-lava. Para eles foi uma experiência incrível. E para mim, foi uma experiência maior ainda. Então, nós fomos acumulando essas experiências junto da nossa vida a bordo. Eu tive um aprendizado muito grande com eles. Mais do que eu ensinei, eu aprendi. E quando eles cresceram, eles começaram a cada um deles escolher a sua vida, o seu sonho. E foi assim que o Pierre, o mais velho, com 18 anos, desembarcou nos Estados Unidos e foi estudar administração. O David, o segundo filho, ele resolveu ficar na Nova Zelândia. Eu fiquei no barco, o David ficou lá na terra, naquele porto, e eu olhava, cada vez que o barco ia se afastando, ele foi diminuindo de tamanho, foi ficando pequenininho, até que desapareceu. Meu coração quase parou. Chorei dois dias de emoção. Você deixar os seus filhos crescerem e buscarem os sonhos deles também. E David ficou na Nova Zelândia para estudar cinema e televisão. E o Wilhelm, o nosso menor, durante 10 anos viveu no barco. Ele decidiu que a sua profissão seria de windsurfista profissional. E assim, cada um deles, dentro da sua profissão, seguiu a sua carreira. E a nossa vida, imagina, todos os filhos criados, de repente mudou muito. Nós conhecemos, em 1992, o casal, o Robert, neozelandês, e a Giane, uma brasileira, com uma filhinha pequena, a Cat. E nós nos tornamos amigos ali na Nova Zelândia, e durante algum tempo convivemos juntos. E quando saímos da Nova Zelândia e chegamos no Brasil, em 1995, me veio o Robert carregando a Cat no colo. E nós olhamos e perguntamos, ué, cadê a sua esposa, a Giane? E ele nos comunicou ali, que a Giane tinha falecido de AIDS. Perante a nossa surpresa, ele contou que, em 1989, ela havia sofrido um acidente de automóvel, e foi atropelada e teve que fazer uma cirurgia, no qual tomou várias bolsas de sangue numa transfusão. E algumas delas, ou uma delas, estava infectada com o vírus do HIV. E ele era soropositivo e Cat também. Ali, naquele momento, reatamos aquela amizade, parecia que nem tinha passado mais de três anos. E quando, um belo dia, nós estávamos conversando, Robert voltou para conversar conosco. E ele disse, eu queria falar uma coisa para vocês, eu estou mal, eu não sei quanto tempo eu vou viver. E eu queria que a minha filha não ficasse sozinha, eu queria que ela tivesse uma família, como eu vi que vocês criaram seus filhos, eu queria que vocês adotassem a Cat. Eu olhei para o Wilfredo, o Wilfredo olhou para mim, e de repente, eu olhei para a Cat. E quando eu vi o sorriso daquela criança, os olhinhos curiosos, eu já sabia que eu era mãe dela. E foi assim que Cat veio a viver conosco no barco e se tornou a nossa jovem marinheira. Bom, para mim, o desafio maior da Cat, lógico que tinham todos os cuidados com a saúde, mas era uma alegria ter a Cat junto conosco. Ela gostava de cantar, curiosa, perguntava tudo, e ela tinha somente três anos. Quando a Cat fez cinco anos, nós saímos para fazer uma segunda volta ao mundo. E a nossa lente marinheira foi junto. E ela gostava de explorar, de conhecer os lugares. E ela falava sempre, puxa, eu sou a maior aventureira, vamos para a aventura. Ela era a primeira a se levantar e nos convidar para fazer aventuras. E aí, eu voltei a ser professora, dessa vez, com uma aluninha só. E essa minha aluna, que usou o mesmo método do que seus irmãos, da Calvert School americana, já estava numa outra fase, já estava na fase em que tinha internet, que tinha computador, que tinha CDs. Então, assim, para mim também foi um novo aprendizado. E Cat estudou, aproveitou todas as aventuras que vivemos durante dois anos e três meses nessa viagem. E assim, Cat cresceu e quando nós voltamos ao Brasil, Cat teve que frequentar uma escola. E aí, ela dizia, que bom, eu vou fazer amiguinhas, que bom, eu vou conhecer mais outras crianças. E assim, Cat foi para a escola. E quando ela chegou na escola, era a maior alegria dela. E Cat, devido a problemas com sua saúde, não crescia como todas as outras crianças. Ela tinha uma estatura mais baixa para as crianças da sua idade. E também ela andava diferente, meio que cambaleante. Às vezes, ela brincava e dizia, eu ando que nem um pinguim. E ela fazia brincadeira. Mas quando ela chegou na escola, um dia ela veio para mim e perguntou, Mami, o que é deficiente? E eu não soube responder, eu falei, por quê? As crianças me chamam de deficiente. Mas eu sei ler inglês, eu sei falar espanhol, eu sei ler em português, eu sei brincar, eu sei ciências, eu já nadei, eu já andei de caiaque, eu já beijei um golfinho. E ela começou a contar de todas as eficiências de que ela era capaz. E aí foi quando eu me dei conta que o aprendizado da Cat na escola era mais do que as matérias didáticas. Eram mais do que as lições que ela tinha que aprender. Cat adorava estudar. E ela tinha uma capacidade de liderança, gente. Era uma pequena gigante. Ela organizava a sua turma de trabalho de equipe, colocava todo mundo junto e fazia a apresentação do trabalho. À medida que ela foi crescendo, ou não crescendo, ela começou a ser discriminada e sofreu de bullying, porque as meninas deixaram de convidá-la para as festinhas. Ah, você não tem namorado, você é uma criancinha, você nem usa sutiã. E Cat olhava e falava comigo, mas não tem nada de errado. Eu sou uma menina igual a elas, eu tenho a mesma idade. E foi aí que eu aprendi a maior lição que uma professora tem que aprender. É a lição do amor incondicional. Não importa do jeito que é, quem é, quando essa criança vem para você, você tem que aceitar e fazer com que essa criança seja aceita. E Cat era automotivada. Ela dizia para mim, eu vou conseguir. Ela tem no diário dela uma frase que diz assim, eu vou mostrar aquelas metidas do que eu sou capaz. Então, ela era a melhor aluna, ela se esforçava o máximo para ela poder não mostrar para todas, mas para ela mesmo, do que ela era capaz. E Cat adorava ciências, dizia, quando eu crescer, eu vou ser uma cientista. Então, eram todas as oportunidades que tinham fora da escola. Vamos visitar uma exposição sobre dinossauros, vamos visitar uma galeria de arte. Tudo eram motivos para Cat aprender e ela desenvolver o seu aprendizado. E Cat também tinha uma coisa maravilhosa. Ela era uma ferrenha defensora da natureza. E ela dizia, por que as pessoas jogam lixo no mar? Não sabe que os golfinhos vão comer ou as tartarugas vão morrer com plástico? E eu dizia para ela, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ajudar a natureza. E ela se tornou também mergulhadora. Enfim, ela cresceu e viveu a sua vida intensamente. E ela passou este amor à natureza para as pessoas que estavam ao seu redor. Fez projetos para poder ajudar a natureza. E assim, Cat cresceu. E eu fui aprendendo essas lições de que, além de ser mãe, eu era uma professora junto com Cat. Eu sou uma navegadora, autora e, além disso tudo, aventureira. Mas, basicamente, essencialmente, antes de tudo, eu sou uma educadora, uma professora. E sempre, nas melhores maneiras possíveis, tentei ensinar aos meus filhos, inclusive todos eles com a Cat, a se motivar, a descobrir, a ter a curiosidade, que é o elemento mais importante na vida de uma criança, de um jovem. Descobre você mesmo, procura a resposta. E aí, eu falo para vocês, fiquei muito orgulhosa quando meu filho me disse, depois de adulto, e disse para mim, Mami, eu vou dizer uma coisa, você nos ensinou a fome do saber. E quando eu escutei isso, e vendo os meus filhos, hoje adultos, eu perguntei a mim mesmo, não existe um processo certo de aprendizado, mas existe um processo certo de amor ao aprendizado. E, com isso, eu quero dizer para vocês, deu certo? O que aconteceu? Os coitadinhos, nossa, os vagabundos do mar, o que foi que eles se tornaram? Bom, Pierre, meu filho de 48 anos, é o fundador e o CEO da Bossa Nova Investimento, que é a maior empresa de investimentos e start-ups da América Latina. David... Obrigada. David, aos 42 anos, é cineasta, estudou na Nova Zelândia, e se formou em cinema e televisão, e o seu filme, O Pequeno Segredo, foi indicado a representar o Brasil no Oscar em 2016. E Wilhelm, o nosso caçula, depois de passar 10 anos no mar, escolheu a sua profissão no de esportes, trouxe mais de 100 títulos para o Brasil, sendo que 5 títulos de campeão mundial, e hoje é o nosso segundo capitão a bordo do barco. Então, gente, o que eu tenho a dizer para vocês é que a educação deles, para mim, deu certo. E Cat, a nossa pequena marinheira, seguiu o seu caminho. Ela está navegando em mares além do horizonte e partiu em 2006, vítima do vírus do HIV. Mas ela deixou para nós o ensinamento do amor incondicional e a luz que ilumina os nossos caminhos e os nossos sonhos. Muito obrigada. 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 Obrigada.